Desejo uma feliz Páscoa para você e toda a sua família. E nesta data tão especial, abra o seu coração, deixe que a fé e o amor façam pular a eterna moradia. E já que Páscoa é amor, desejo que esse amor se fortaleça a cada ano, a cada dia na sua vida. Que seja uma data de muita paz, muitos momentos de felicidade e os bons sentimentos recolhidos nesta época. Acompanhe você durante todo o ano e abençoe todos os domínios da sua vida. Gostaria de desejar a você também muita paz, harmonia. Que você tenha um reencontro consigo mesmo e que as portas que Jesus abriu conduzam a um caminho de muita luz, inovação, libertação. Espero que o sacrifício e a ressurreição de Jesus sejam inspiração para que o amor e a bondade se espalhem pelos corações de todos nós. Que a harmonia que Jesus procurou para o mundo se realize, permaneça na vida de todos para sempre e que possa sim comemorar o que é mais importante nesta data. O renascimento, a paz, o amor entre as pessoas de boa vontade para que o mundo se transforme num lugar pleno de alegrias e de igualdades. Lembremos também sempre do evangelho, que Jesus vive, permaneçamos firmes nele e a nossa fidelidade e esperança no Cristo vivo nos inspirem na construção de caminhos de comunhão. Pois celebrar a Páscoa é celebrar o amor de Cristo pela humanidade e Ele que entregou a própria vida por todos nós. É celebrar a vida, o triunfo de Jesus sobre a morte e Páscoa é isso, é assim, Páscoa é alegria. É época de renascimento, de renovação, é tempo de cultivar a fraternidade, o amor, de renovar sentimentos bons e puros nos corações de cada um de nós. Enfim, para você, você que é tão especial e acompanha esta mensagem, ou até mesmo enviaram esta mensagem para você hoje, desejo que a cada amanhecer, que nasça em você cada vez mais a fé, a esperança, o amor, desejo os abraços e as felicitações que você venha receber nesta data, dos seus amigos, familiares e de todos aqueles que amam você, se revertam em muita saúde, paz e prosperidade. Gostaria de lembrar também que a fraternidade é e sempre será um dos mais nobres sentimentos que cultivamos dentro de nossos corações. Portanto, não se esqueça que hoje alguém também poderá estar esperando que você lhe deseje uma feliz Páscoa. Portanto, faça a sua parte, compartilhe esta mensagem, este vídeo e desejo uma feliz Páscoa a quem você tanto ama, alguém que como você também é muito especial. Uma feliz Páscoa para você e toda a sua família. Compartilhe esta mensagem e deixe o seu like e o seu joinha e até o nosso próximo encontro aqui pelo canal Eviva. Eu vou permitir que... Eu vou for a sua família.